Não é uma questão fixa, tá? Não tem regra, tem que ver isso pra ti. Como é que tá isso pra ti? Tem mães que dizem assim, ah, meu bebê mama cinco vezes de madrugada, mas pra mim tá tudo certo. Bom, então tá tudo certo, então continua dando, né? Ah, mas tem mães que, tipo, isso aconteceu comigo, tá? O Pedro tinha seis, sete meses e ele começou, não, foi antes, foi com seis, foi lá o que ele começou ali as papinhas. Ele começou a mamar de hora em hora, de madrugada. E ele acordava e ele mamava e ele mamava e eu dizia, meu Deus do céu, eu parecia um zumbi no dia seguinte, né? Não conseguia fazer nada, só que eu tinha que trabalhar, né? Tudo direitinho e eu parecia um zumbi. Daí eu disse, não, vamos tirar a mamar da madrugada. O meu marido me ajudou nesse processo. Não foram três noites um pouco difíceis, tá? A gente teve, eu tive que deixar ele, tipo, o Fernando, né? Levantava no meu lugar, até por causa do cheiro do leite. Teve um pouco mais de choro nesses dias, mas funcionou, deu tudo certo, com muito amor e carinho. Mas lembra disso, tá, gente? Não é porque tem choro que não tem amor e carinho. O papel do pai e da mãe também é dar limite, também é ensinar. E muitas vezes a gente dói quando a gente ensina, né? Dói pra aprender alguma coisa. A gente conseguiu tirar com sete meses, mas quando tirar é uma decisão da família. Tem que ver o quanto isso tá te incomodando, tá, Tati? Tem que ver se tu tá conseguindo trabalhar, se tu tá conseguindo dormir, se tu tá conseguindo produzir leite durante o dia. Porque às vezes eles sugam realmente. E também, eles, geralmente isso acontece, geralmente acontece esses aumentos no número de mamadas de madrugada. Quando eles têm algum pico de crescimento. Então, às vezes demora alguns dias e depois passa, tá? São fases. E muitas vezes isso acontece próximo à introdução dos alimentos. Ali, por volta do sexto mês. Às vezes com cinco meses, às vezes com seis meses e meio. Eles começam a sentir mais fome. Porque é um dos picos de crescimento deles. Muitas vezes eles começam a querer mamar mais de madrugada. E muitas vezes com a introdução dos alimentos, isso começa a melhorar. Então, conforme eles vão saciando mais a fome deles durante o dia com os alimentos, começa a diminuir esse volume de mamadas, essas vezes que eles acordam de madrugada pra mamar. Mas não tem um tempo certo, tá, Tati? Se eu te disser, ah, é com seis, é com sete, com oito, eu tô mentindo. Não tem um tempo certo. Tem que ver o quanto isso tá te incomodando. O quanto isso tá interferindo na rotina de vocês, na relação de vocês, né? De mãe e filho, de família. E parar pra sentar, conversar todo mundo e realmente tomar essa decisão. E no momento que se toma essa decisão, se pensa numa estratégia e se realmente pode se tirar esse leite da madrugada. Mas é uma decisão muito individual.